A hora do meu governo acaba... ... só que eu dou tudo de... ... eu dou a tala pra mim, né? Eu já vi as pessoas... ... coloco um... ... um bebezinho... 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 ... já deu uma massagem... ... mas é que se puder... ... um buchinho... ... gado tem mais velho que cachorro... ... quando é bebezinho, gato, tudo bem, né? Tipo, não, o cachorro quando é bebezinho, tudo bem... ... mas agora dá até bebezinho... ... e com unha... ... ... ... Obrigado.